Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Começando mais uma semana aí, né Retomando os trabalhos Que nunca deixaram, né, porque a gente trabalha todo dia Se você tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo Já se inscreva aí, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar a divulgação do canal, beleza? Veda todo dia, né, vlog todo dia em agosto, né Esse mês tô lançando vídeo todo dia, beleza? Então se inscreve aí Não é só no Brasil que a galera gosta de carro socado, não, né Aqui a galera modifica bem os carros também É mais os hispanos, né, que gostam de fazer isso Mas você vê bastante carro mexido aqui Tamo aqui por East Orange, né, minha cidade favorita, só que nunca Aqui é bem zoado, na verdade, né Não gosto de andar por aqui, mas a gente não tem muita escolha, né Olha ali, tem chuchu naquela casa ali, ó Eu acho que é chuchu, parece que é chuchu O incrível daqui é que a galera pobre tem uns carros muito top, velho Tipo, uns bagulho totalmente esquisito aqui nos Estados Unidos, sabe? Vou mostrar um pouco da paisagem de hoje aqui pra vocês Uma das mais bonitas, não Mas é o que tá tendo Este é no baldio Bem esquisito esses lados aqui, velho Nossa, quebrada, tudo cheio de lixo E aí É porque eu soube E aí Tem uma escolha Aqui tem uma escolha E aí E aí Depois Então Assim E se eu olhar assim, se eu olhando assim, nem parece que é um bairro pobre, pobre aqui, né? Mas é um dos bairros mais pobres aqui, mano. Essa East Orange aqui. Aproveitando que eu tô falando dessas quebradas aqui, vou falar um pouco dos lugares que eu não aconselho você vir morar, né? O primeiro de todos é East Orange, com certeza. Além de ser longe de tudo, né? Você precisa de transporte, você precisa de ônibus pra fazer as coisas, né? É longe de tudo, né? Fora que é bem zoado mesmo, né? Tipo, acontece várias desgraças nesses lugares, tá ligado? Eu acho que antes de East Orange é Irvington, né? Irvington é o pior de todos, né? Tipo assim, a gente falar que tem um quarto barato em Irvington, sai fora porque é enrascada, velho. Assim, pra começar, o melhor mesmo é ali perto do Ironbound, né? Os que tem em volta ali, né? Deixa eu falar quais são. Tem que ser o lugar onde tem a galera, os imigrantes brasileiros, né? Porque se você vai começar, né? E você não fala inglês, vai ser muito mais difícil, né? Então, tipo, Kearney, Harrison, Elizabeth ali, Hillside, são os lugares que dá pra você começar de boa, tá ligado? Não é o melhor lugar do mundo, mas tipo assim, são lugares que dá pra você começar, entendeu? Tá, chegou agora, né? Vai precisar de um lugar. O número um é o Ironbound, né? Porque tem tudo ali, você consegue fazer tudo a pé, né? A galera que pega pra ir trabalhar, né? A galera que vai trampar na construção, que busca em casa, eles normalmente moram no Ironbound, né? E aí eles pegam essa galera aí de van. Não que eles não possam te pegar em outro lugar, né? Mas vai ficar um pouco mais difícil, entendeu? Se não for caminho, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos tem uma regra do stop sign, que é a placa de pari, né? Que cada um tem que ir na sua vez, né? Tipo assim, agora vai aquele lá, depois vai o que tá lá na frente, ó, ele vai virar. Agora vai ele ter virado, né? Mas, ó lá, agora vai esse aqui e depois vai eu. Não vai, tá? Não vai, filho. Tipo assim, não é todo mundo que sabe o bagulho, tá ligado? Fica enrolando. Tem os que passam na sua frente, tipo, normal, tá ligado? Aqui é meio bagunçado. Na Califórnia é certinho, velho. Quando eu fui pra lá, nossa, a galera respeita bem a regra ali do sinal de pari, né? Aqui onde eu tô, uma região que tem o light rail, que é tipo um bondinho que passa. Não sei se vai dar pra ver ali. Esse bondinho leva até a Penn Station, até o centro de Newark, lá. Então se você, sei lá, procurar apartamento em Bloomfield, né? Tem esse light rail aqui que é meio de transporte mais rápido pro centro de Newark, né? Tem os busão também, né? Mas o ônibus é um pouco mais demorado, né? Então eu vou falar as regiões que eu indico, né? As pessoas procurarem lugar, né? É Harrison, além do Ironbound, lógico, né? É Harrison, Kearney, Belleville. Belleville é um pouquinho mais afastado, mas é bom. Aí no outro lado do Ironbound ali. Ali no centro ali, ainda dá pra se salvar alguma coisa ali. Na parte sul é zoada, mas no centro ali, se você conseguir achar apartamento é bom. Bom assim, né? Razoável, né? Bloomfield e Silver Lake também são lugares bons. Esse último que eu falei é onde eu mostrei ali que tem o light rail, né? Silver Lake ali, Bloomfield. Essa área é boa pra morar, né? Acho que se eu viesse procurar apartamento, eu procuraria por aqui, pra esses lados. Ou Belville, né? Elizabeth também, Hillside. Ali dá pra pegar o trem até Newark, né? Se você quiser ir pra Manhattan, por exemplo, né? Tem o trem lá. Tem ônibus pra todo lado aqui em Newark, gente. Essa região é metropolitana, então tem ônibus, né? Mas o que que acontece? Pra galera que vai iniciar aí, né? Que vai procurar trampo aí. A galera que vai procurar trampo e não fala inglês, né? Tem que procurar onde tá os brasileiros, infelizmente, né? E aí é melhor você tá perto de um lugar onde tá a comunidade, né? Senão você vai ter que ficar gastando pra se deslocar até lá, pra procurar trampo, né? Enfim, é, igual eu falei, algumas pessoas buscam em casa, né? E dependendo de onde você morar, vai ficar difícil. Você vai ter que ir de ônibus até um ponto pra pessoa te buscar, pra ir trabalhar, entendeu? Tem que analisar tudo isso, né? Estranho mais um pouquinho aqui. Aqui é divisa de St. Orange com Bloomfield, né? E é bairro normal, gente. Gente pobre, é normal. Esse lugar aqui, aparentemente, é de boa pra morar, né? Tipo assim, é bem tranquilo. Só é meio sujo, né? A galera não tem cuidado muito aqui dessas partes, sabe? É, meus amigos, tá acabando o dia. O cara passou no vermelho ali, achou que tinha ficado verde pra ele. Doido, ele ficou no meio da rua. É, meus amigos, tá acabando o dia. Olha esse pôr-do-sol, que bonito. Bonito pra caramba, né? Esse lugar aqui é bonitinho, aqui é Bloomfield. Aqui é bom, tá aqui, deu ser bom de morar, né? Vai passar no trenzão daqui a pouco. Esse aí que é o que eu falei aí, que é o monotrilha, tá ligado? Vai até o centro de Nura, que é esse daí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E ative o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.